Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo doçura. Eu sou a Adriana Rodrigues e hoje nós vamos estar confeitando aí esse lindo bolinho que é super fácil. Vem comigo então? Vamos lá! Vamos começar então aplicando uma camada de chantilly. Como a gente vai vir com o papel arroz, então pode colocar uma camadinha bem generosa. Chantilly branco. Eu abri com a espátula e aliso levemente, sem tirar demais o excesso. Tira só o que está realmente muito excesso. Porque a gente vai aplicar o papel arroz na lateral. Não vai ter que ser nada da macia e nada do recheio. Agora eu vou estar trabalhando com esse lindo papel arroz aqui, que é papel arroz especial. Você encontra lá no site www.papelarrozespecial.com.br Encontra muita coisa bacana lá, tá bom, pessoal? Vou recortar aqui e já volto para aplicar com vocês. Recortei o meu papel, agora eu vou vir aqui e aplicar na lateral do meu bolo. A gente vai estar utilizando apenas uma lateral e atrás nós vamos trabalhar com bico de confeitar, né? Ou você pode colocar outra faixa aqui também, também fica bem bacana. Aqui a gente espera o papel aderir aqui no chantilly, pegar a umidade, né? Aí a gente alisa bem para poder terminar o nosso trabalho. É normal, o papel arroz dá uma rugada, ele pega a umidade do chantilly, ele precisa dessa umidade. E depois ele fica como se fosse uma pintura no nosso bolo. Aí você vai fazendo carinho para que ele fique bem lisinho. Na parte de trás eu vou estar trabalhando com o bico 35, que é um bico pitanga da Mago. E vou estar com o chantilly branco mesmo. Bem encostadinho aqui no meu papel eu vou subir, ó. Faz a pitanguinha e sobe dando uma leve balançada. Não chega a ser um zigue-zague, mas não chega a subir bem reto. E a gente vai fazer isso toda a parte de trás do nosso bolo, onde a gente não colocou o papel. Ou, que nem eu falei, dá para colocar também a outra parte do papel, a outra lateral aqui também, também fica bacana. Uma do ladinho da outra, ó. Sobe só dando uma balançada. Faz a pitanga e sobe, balança um pouquinho. É o bico 35 da Mago, uma pitanga bem pequena. Dá uma delicadeza, esse balançado, ó. Sempre um encostadinho do outro daí. E faz isso até completar o fundo do nosso bolo. A parte de trás do nosso bolo, aliás. A parte de trás do nosso bolo. A parte de trás do nosso bolo, aliás. A parte de trás do meu bolo. A parte de trás do nosso bolo. A frente do nosso bolo fica assim e as costas do nosso bolo ficam assim. Aqui no rodapé do nosso papel a gente vai fazer somente pitanguinhas com esse mesmo bico, também com o chocolate branco, com o chantilly branco, aliás, desculpa, gente. E a gente vai estar colocando também uns coraçõezinhos de chocolate pintadinhos de dourado daqui a pouquinho, um ou outro aqui nessas pitangas. É só pitangar mesmo, só pra dar um acabamento no rodapé. E aqui na parte de cima a gente faz a mesma coisa, eu já tinha começado ali pra selar bem o nosso papel. É só uma pitanguinha bem pequenininha, esse bico é bem delicadinho. Com o chantilly branquinho mesmo, que daí dá destaque pro papel e pro chocolate e pros coraçõezinhos dourados que a gente já vai colocar. Na parte de cima eu vou colocar chocolatinho raspadinho, ó. Estou utilizando o chocolate nobre, só ralei mesmo. Coloco ele primeiro antes de fazer o acabamento com o bico em cima, porque eu sou bem atrapalhada e se eu colocar depois eu vou acabar estragando o trabalhado do bico. Então, ó, já deixei cair um pouco ali do lado. Sou bem assim, gente. Faz parte também, né? Então, eu vou colocar bem aqui no centro bastante chocolate raladinho. Pode estar fazendo aquelas raspas bem elaboradas também, se preferir eu vou colocar só raladinho mesmo. E agora, então, com o mesmo bico 35 e ainda o chantilly branco, a gente vai fazer o acabamento aqui na parte de cima. Vou estar só fazendo torcidinho, aquele ezinho pra fora e ezinho pra dentro. Faz isso aqui em toda a parte superior aqui do nosso bolo, só pra dar um acabamento, né? Um pra fora, um pra dentro. Um pra fora, um pra dentro. Terminou ali. Então, eu fiz uns coraçõezinhos de chocolate, pintei de dourado. Caso você não saiba ainda como pintar o chocolate de dourado, vou deixar no card aqui pra vocês o vídeo de como pintar o chocolate de dourado. E vou colocar alguns coraçõezinhos aqui no rodapé e alguns na parte de cima. Um bem no meio aqui. Só pra dar aí mais um destaquezinho, né? Uma decoração bem simples, bem facinha, né? Mas eu espero aí que vocês gostem. Vou colocar um bem no meio aqui. E aqui nas nossas bordinhas, a gente vai colocando alguns também. Muito amor, muito chocolate, muito ouro. Mais um aqui. E olha aí como ficou o nosso bolinho. Coloquei também uns coraçõezinhos atrás, ó. Uma decoração aí super fácil, né? E tá aí o nosso bolo finalizado. Feito na forma de 15 centímetros. Massa de chocolate, recheio de mousse de avelã. Vou deixar as receitas pra vocês na descrição. Forma e bailarina da Rafiza Formas. Papel arroz do Papel Arroz Especial. O link dos sites vão estar na descrição também. Então era isso que eu tinha pra hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!